Música Homem acusado de roubo será interrogado por videoconferência. A decisão dos ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça foi fundamentada no temor da vítima de prestar depoimento diante do réu. O juiz de primeiro grau determinou a realização do interrogatório do acusado por videoconferência, mas para a defesa, o interrogatório deveria ser anulado porque a justificativa do medo da vítima não se enquadra em nenhuma das situações previstas no Código de Processo Penal e isso ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa. A defesa também argumentou que o juiz não demonstrou no processo a possibilidade de a vítima ser influenciada pela presença do acusado, que a oitiva da própria vítima poderia ter sido feita por videoconferência e que o réu poderia ser retirado da sala de audiências. Ao analisar o caso, o relator ministro Sebastião Rey Jr. observou que, desde 2009, o Código de Processo Civil passou a admitir esse tipo de interrogatório se houver decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida. Além disso, o ministro explicou que o interrogatório à distância tem o objetivo de impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima.